A pré-candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, ultrapassou o republicano Donald Trump em uma pesquisa de intenção de voto divulgada nesta terça-feira. Kamala aparece com 44% das preferências, uma vantagem de dois pontos sobre Trump, segundo uma pesquisa Reuters-Y, realizada dois dias após a desistência de Joe Biden. Na semana anterior, Kamala e Trump estavam empatados com 44%. O desempenho da vice-presidente nas pesquisas, beneficiado pelo entusiasmo causado pela mudança na campanha democrata, indica que ela neutraliza o impulso geralmente recebido pelos indicados nos dias seguintes à sua nomeação oficial pelo partido. Em pesquisa PBS News NPR Marist feita na segunda-feira, Trump supera Kamala por um ponto percentual com 46%. Segundo a enquete, 87% dos americanos consideram correta a decisão de Biden de abandonar a campanha. Para 41%, a atitude do presidente aumenta as chances de vitória dos democratas, e 24% disseram que diminui. Segundo uma média de pesquisas compiladas pela RealClearPolitics, Trump mantém uma vantagem de 1,6% sobre Kamala.